Fala galera beleza? Redenite trazendo mais um vídeo galera estamos aqui para jogar mais um parkour aqui do Brutale criador mano o Francis aqui lançou uma corridinha brabo eu vim aqui pela thumbnail então vamos que vou, rebenda com likezão e se inscreva e ative o sininho beleza tá aí cara tem quase 30 cabeça e tá quase 30 cabeça aí caraca já foi trollado ali meu deus do céu quase 30 cabeça galera então vamos que vamos que ele me ajudou aqui fez uma invasãozinha beleza então vamos que vamos maluco me lasquei não tem cara bugado aqui velho cara bugado aqui maluco eipa pica o pé pica o pé mano mano eu devia ter dado na frente galera deveria eu devia ter dado na frente cara eita maluco caraca mano sai de cima de mim maluco e vambora galera vambora 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 será que não vai terminar mais no minuto é o que eu vou embora o rapidão aqui cara tem que ir rápido o cara tem quase 30 cabeça galera na moral tem cara pra cacete aqui e tem os pró também velho a gente não pode ok cara eu cheguei tá bem longe galera cheguei tá bem longe tô em cesto aqui ó ó e e aí o que cá luca cara eu saí daquela multidão atrás App Soon E aí o e o papaz cair Não, 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 não Maluco, ele ficou preso ali, cara Caraca Ó, aqui já era, aqui é fatal Tem como roubar mesmo, mano Pior que tem Tem como roubar de boa, cara Ah, galera, tem como roubar, pior, velho Ih, criador vacilou Ok Fiquei, então eu me em primeiro aqui Ô, primeiro não, velho Bora Vai ver como roubar, velho Nossa, eu fui esperto naquela parte ali, galera Eu não queria, mas Vambora, vambora, cara Cara, dá hora de tiro com isso aqui Ok Beleza, nós passamos aqui Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Nossa senhora Ai, cara Ai, cara Abelita E aqui Olha, eu já ia, eu já ia me jogar lá do outro lado, galera Ok Que legal da hora, galera Esse aqui Pulo Opa 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 Caraca Cara Tem mod aqui Galera Muito épico Ok Eita, cara Que disco é esse aqui Que você é isso aqui Pisa Dá pra dar aquela atrasadinha Eita, cara Invisível Tá louco Tá louco Beleza, sobe Galera Tem que subir Caraca, velho Pera Pera Vou pegar a felicidade aqui Ah, ele vai fazer com áudio Tá Passar bem embaixo Pera aí Tá vizinho Pera Precisa Opa 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 Olha o Kel Está em segundão Kel Caraca Que legal Cara Ele está aqui Beleza Sobe 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 Achei que eu não ia aguentar subir, galera. Ah tá, achei que tinha mais um ali. Brutale, criador do Brutale. Já ouvi falar dele, ele também tem canal no YouTube, passa lá do Brutale Criador, beleza? Aquela parte ali vai ser um pouco mais chata. Eu não sei por que esse meu carro seja tornado ou não, mas... Tá? Ok! Cadê? Cadê? Ah tá! Nossa, tava branco, não dava nem pra ver nada. Eu tava no meio dos discos, ó. Galera, nossa. Que liso, passamos. Passamos, galera. Passamos tranquilo. Opa, capaz de dar avião agora? Caraba, caraba. Opa! Caí bonito! Tá chegando já. Vagalúmio, velho. O vazião que tem aqui. Ah, só isso. Acabou. Beleza. Mais um, galera. Essa aqui é mais uma corrida top, galera, pra vocês, ó. Galera, vou começar a criar umas corrida assim, ó. Sniper, aqui, ó. A gente gosta, galera. A galera gosta também. Sai que acabou. Ah, tem mais check ainda. Maluco, tem tudo ali. O que é pra fazer? Caraca, que bugada. Beleza. Beleza, garoto. Sobe, garoto. Sobe! Tô olhando pra cima, galera, pra ver como é que tá, vixi. Ok. Ah, ok. Ok. Deve estar travado lá ainda na parte lá ainda. Se eu tivesse colocado um espiral desse, com certeza o carro ia ficar pulando, certo? Então, ele fez exatamente, colocou dois aqui também no nível do turbo. Se o carro pula aí ia ficar bem mais difícil. O carro colocou de lado ali agora. Cara, mais um. Ah, tá subindo pro céu. Tô subindo pro céu. Subindo pro céu, subindo pro céu, subindo pro céu, bora, bora. Tem que colocar umas corrigeiras pra subir tudo, galera. Aí é bom, mano. Aí é bom, aqui. Aí é bom. Vai ajudar bastante aqui, ó. Ih, caraca. Agora... Ih, meu Deus do céu. Ih, cara. Tem que trocar agora de tudo. Legal. Beleza, vambora. Estamos 10 minutos já. Boa! Boa, 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 boa. Boa! Beleza. Ainda bem que tem cheque. Caraca, colocou FIP, maluco. Eu não imaginei não se o Brutário fosse assim. Caraca, não imaginei. Beleza, galera. Passando de... Ok. Caraca, agora é uma troca. Caraca. Já é final, galera. Mas já. Caraca, velho. Caraca, tem uma burboleta aí. Caraca. Vou ver se não existe troca aqui. Olha. Caraca. Caraca, caraca. Caraca. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Galera, então vamos que bora, terminando mais um parkour aqui, galera, pra vocês, galera, incrível. Parkour muito épico, galera, eu gostei muito da corridinha, obrigado! Inscreva-se no canal, hein? Fui!